Estamos aqui, então, em Jericó, na fonte de Eliseu. Esse lugar aqui é que Eliseu chegou nessa cidade e disse assim, a cidade, ela está bem situada, só que as suas águas são amargas. Então, o que Eliseu fez aqui? Ele fez um ato profético, para que as águas pudessem voltar a ser águas doces, águas produtivas. O que ele fez? Ele pegou um prato novo e colocou sal. Então, o que nós vemos aqui que nós vimos no mar morto? Vemos a água com sal na morte. Mas agora você tem a água, o sal e a vida. Onde está a diferença? Está num prato novo. O que é a marca desse prato novo? O prato novo somos nós. Nós somos a marca de um prato novo que está disposto a servir as pessoas com a novidade. E o nosso serviço às pessoas com a novidade é o que vai devolver a vida a todos aqueles que desejam uma vida nova. Isso é um ato profético. Vocês podem entrar por ali, passar quem quiser, passar com o pé aqui. E vai profetizar que aquilo que está no quase vai chegar no todo. Olha, a cidade é bem situada, está tudo certo, mas as águas não são produtivas. Então, aqui é o lugar de você profetizar que o resgate é total. Há o resgate de Zaqueu, há o resgate de Raabe. Raabe foi resgatada e aqui estão as ruínas dos muros de Jericó. E aqui está escrito que aqui você está num dos lugares mais baixos da terra, né? 10 mil anos atrás, essa cidade aqui é considerada pela arqueologia a cidade mais antiga do mundo. Porque tem essas ruínas de 10 mil anos atrás, né? Então, essa é uma marca muito antiga. E a marca da vitória sobre essas muralhas, sobre essas resistências. Então, havia resistência para a conquista. Havia resistência em Zaqueu. Havia resistência em Raabe. Mas tudo foi conquistado. Então, de que maneira você venceu a resistência de Raabe? Raabe, ela queria a salvação. Mas ela não tinha um caminho. O que Deus colocou? Um sinal de um fio de escarlata. Um sinal do sangue de Jesus. Então, é clamar pelo sangue. Por aqueles que desejam, nesse momento, viver a marca desse resgate. O resgate do sangue sobre a sua casa. Isaqueu, a busca, o desejo de poder encontrar o Senhor. E Jesus entra na casa dele e profetiza a salvação que entrou nessa casa. E essa situação do quase acontecer, mas não acontecer. Há um ato profético. Há um prato novo. Há a marca do sal. E somos nós. Estamos abençoando essa terra. E tirando as maldições da terra em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos e comece a profetizar. Há situações onde você deseja mesmo um resgate completo. Onde as muralhas vão cair. Onde você vai louvar. E onde o teu louvor vai estabelecer. Aquilo que o Senhor tem como uma nova maneira de resgatar. Obrigado, Senhor, porque estamos em Jericó. Devendo a marca desse resgate. As muralhas que vão voir. As oportunidades que nós temos de declarar. Que aquilo que estava insalubre. Aquilo que não estava sendo produtivo. Vai ser produtivo agora. O Senhor vai tocar. A tua marca vai acontecer. O teu poder vai testificar. A tua realidade vai ser maior. E o nome do Senhor será o nome exaltado. Em todas as coisas que nós fazemos. Guarda esse dia. Guarda as pessoas do Brasil. Que estão entristecidas pelas situações políticas, Senhor. Nós queremos agora que a tua vitória. A vitória daquela que não pode ser contestada. Aquele que tem um posicionamento espiritual por resgate. E em qualquer ambiente. Nós vamos resgatar aves. Nós vamos resgatar aqueus. Nós vamos, Senhor, ver essas muralhas caindo por terra. Nós temos a marca do teu fio. Nós temos a marca do santo sobre a nossa vida, Senhor. Nós temos a marca de um sal num prato novo. E por isso nós vamos viver. A marca de um resultado. Espírito Santo de Deus. Ora nessa cidade, Senhor. Uma das mais antigas do mundo. A mais antiga pela arqueologia. E por isso nós temos a marca agora. Desta ressurreição. Nos faça viver como isso. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos louvar aí Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas morirão Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas morirão Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas morirão Suba os montes devagar que o Senhor vai guerrear Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas morirão As trombetas sonharão apagando o céu e o chão Segue os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas morirão E as muralhas morirão Segue os muros para mim, pois Jericó Vem com Josué lutar em Jericó Vamos lá! Amém!